Em poucos minutos você vai colocar três músicas fáceis do teu repertório do violão. Se te interessa, me acompanhe até o final desse vídeo de hoje, porque neste vídeo eu vou te mostrar três músicas fáceis de serem tocadas no violão que usam apenas três acordes muito simples. Sol maior, Ré maior e Dó maior. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo de como tocar essas três músicas fáceis. Eu sou Paulo Souza e aqui nesse canal eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão. Se você está chegando por aqui agora, eu te convido a se inscrever. Também peço que você ative o sininho das notificações para eu sempre te lembrar assim que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Antes que eu me esqueça, no final do vídeo eu vou deixar a cifra para você baixar totalmente gratuita. Eu acho que só por esse motivo eu já mereço o teu like. Então, ó, aperta no botão do like aí agora, beleza? Sem mais delongas, bora dar início do nosso vídeo de hoje. Bora lá! Eu vou começar a ouvir eu te mostrando a batida da primeira música. Você vai pensar em ciclos de quatro toques que eles vão acontecer dessa forma aqui, ó. Na mão esquerda monta um acorde sol maior, beleza? Bora lá, bora treinar. Eu vou começar bem devagar e vou acelerando de forma gradativa, tá bom? Um, dois, três, quatro, 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 um. Na música, a partida vai acontecer mais ou menos nessa velocidade, nesse andamento. Um, dois, três, quatro, 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 um. Bom demais, né? Aqui na mão direita, para fazer a batida, tanto para descer como para subir, eu uso só a ponta do meu indicador e recomendo que você use também só a ponta do teu indicador, Que eu acho que fica bem mais fácil do que você fazer a batida com dois movimentos Tipo descer com um polegar, subir com um indicador, enfim Eu acho melhor fazer só com um indicador e recomendo que você faça também só com um indicador Como eu te falei também no comecinho do vídeo As três músicas vão ser tocadas apenas com acorde sol maior, ré maior e dó maior E a primeira música que você toca com essa batida e com esses três acordes É o clássico Asa Branca, do Luiz Gonzaga, né? E eu vou tocar aqui um trechinho dela, vai estar aparecendo a letra e a cifra Aqui pra você acompanhar junto comigo, tá bom? Bora lá! Quando olhei a terra ardendo Com fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanha a judiação Se você quiser uma aula onde eu mostro como toca esse solinho do Asa Branca Deixa um comentário aqui abaixo falando assim Ó, eu quero o solo da Asa Branca Que eu vou fazer um vídeo te mostrando o passo a passo completo de como toca esse solo Vou te mostrar aqui agora a segunda música Bora lá! Então essa música Asa Branca é um clássico da música brasileira, né? Então ela precisa estar no seu repertório do violão, tá bom? E aí também é muito fácil, né? Você viu aí, imagina que todo mundo conseguiu aprender Se você teve dificuldade em alguma parte ou nos acordes que estão na batida Deixa um comentário aí aqui abaixo, tá bom? Agora eu vou te mostrar a segunda música Bora lá! Eu vou começar te mostrando também a batida dessa segunda música, né? E uma coisa que vai facilitar demais é que a batida dessa segunda música É exatamente igual a batida da primeira Ou seja, a mesma batida, né? Aquela dos quatro toques Um, dois, três, quatro, um Dois, três, quatro, um Dois, três, quatro, um Dois, três, quatro, um E os acordes também serão os mesmos, né? Essas três músicas serão tocadas com os acordes Sol maior, Ré maior e Dó maior, né? Agora qual música que você toca com essa batida e com esses três acordes, né? É a música Trembala, da Ana Vilela Lembra dela? Vou tocar aqui um trechinho E vai estar aparecendo a letra e a cifra aqui abaixo Pra você acompanhar junto comigo Vale ressaltar, né? Que eu vou deixar a cifra dessas três músicas Pra você baixar no finalzinho do vídeo E você toca elas na íntegra aí na tua casa, tá bom? Bora lá! Toca aqui um trechinho dela, ó Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz Legal demais também essa música Trembala, né? Vou te dar aqui uma ideia Você pode tocar a música Casa Branca e a música Trembala em sequência, né? Em poporri Porque as duas têm a mesma batida, então vai ficar bem interessante E você vai estar unindo duas gerações, né? Galera, anos 2000 aí Com a música Trembala E a galera um pouco mais antiga, um pouco mais velha Com a música Casa Branca Todo mundo vai cantar junto, com certeza, né? Agora eu vou te mostrar a terceira e última música Mas antes Se você está me acompanhando desde o começo do vídeo E ainda não deixou o teu like Faz isso aí agora, meu irmão Vai lá, ó Deixa o like também Deixa o comentário aqui abaixo Se você estiver gostando desse vídeo, né? Se você chegou até esse exato momento do vídeo Escreva assim, ó Eu ainda estou assistindo esse vídeo, tá bom? Que eu vou saber que você chegou Até esse exato momento do vídeo, tá bom? Também, ó Vou deixar um link na descrição E também no primeiro comentário aqui abaixo Do meu curso de violão Clica nesse link E venha fazer parte do meu seleto grupo de alunos, tá bom? Agora eu vou te mostrar a terceira e última música Bora lá! Eu vou começar também te mostrando a batida Que você usa pra tocar essa terceira e última música, tá bom? Monta aqui na mão esquerda o sol maior E a batida vai ser aquela batida de balada Seis setinhas, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bora lá! Bom demais, né? Os acordes também serão apenas acordes Sol maior, Ré maior e Dó maior, beleza? Agora, qual música que você toca com essa batida E com esses três acordes, né? A música Lenha, do Zé Cabaleiro Que foi gravada pela Simone Que inclusive, na gravação da Simone É inclusive esse tom de sol maior, né? Vou tocar aqui um trechinho Vai estar aparecendo também A cifra e a letra aqui abaixo Toca junto comigo Bora lá! Pra você que ficou até o final do vídeo Abre aqui a descrição Vai no finalzinho da descrição Você vai achar um link pra você baixar a cifra dessas três músicas, beleza? Se você gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Clica no link do primeiro comentário E venha fazer parte do meu seleto grupo de alunos Não sai agora Que eu vou te recomendar mais dois vídeos aqui do canal, tá bom? A gente se vê nesses próximos dois vídeos Valeu demais Um forte abraço E, ó Até lá! Tchau! 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 Tchau!